Fala galera, estreamos hoje um novo quadro aqui dentro do Sport Joinville, que é o Papo Tricolor. Toda semana vamos entrevistar uma personalidade do Joinville Sport Club. E para começar, recebemos hoje o técnico do GEC, Vinícius Eutrópio. Vinícius, seja bem-vindo. Com certeza, sua estreia também no comando do Joinville. Ontem, Joinville estreando na Copa Santa Catarina, uma vitória fora de casa. O clima fica um pouco mais leve, né? Depois de tirar essa pressão da estreia e também estrear com uma vitória. Sem dúvida. Em primeiro lugar, um abraço, Thiago. Um abraço a todos os esportes Joinville. Prazer estar falando com todos e muito feliz por estar representando esse escudo e essa cidade que é Joinville. A gente tem o costume de falar novo técnico do Joinville porque são apenas duas semanas e muita coisa aconteceu, né? Dois jogos treinos já, que foram duas vitórias em jogos treinos. Essa estreia fora de casa contra o Tubarão, vitória por 3 a 0. O que que tu conseguiu colocar de característica tua dentro desse time do Joinville Sport Club já? É importante ressaltar que antes da minha chegada, né? A equipe já vinha trabalhando com os professores aqui 20 dias, que isso deu uma base física, uma base esportiva, eu costumo dizer. É importante pra mim. Por quê? Porque a partir do dia que eu cheguei, eu simplesmente trabalhei as minhas questões de ideia de jogo, conceito de jogo. E uma coisa fundamental que eu gosto nas minhas equipes e que era importante no momento de desclassificação da equipe aqui, é a questão da motivação, da competitividade e da sede de vitória. Isso foi as primeiras coisas que eu implantei. Em cima disso, você começa já a trabalhar depois as ideias de jogo, os conceitos que cada treinador tem o seu. E foi justamente o que tu falou também, logo depois da vitória de ontem, né? Na entrevista, sobre a postura do time em campo, essa competitividade, essa sede de vitória. Foi o que a gente conseguiu ver um pouquinho, por exemplo, naquele segundo gol do Joinville, quando o Alisson Mira não desiste da jogada, luta até o fim pela bola e o Joinville acaba conseguindo fazer o seu segundo gol? É, justamente é isso. Partindo já do início com os atacantes. A gente procura trabalhar isso no dia a dia. Quem acompanha o nosso dia a dia, a gente sabe disso. Desde o ataque e todos os jogadores têm o seu grau de importância, tanto pra defender quanto pra atacar. E o exemplo foi muito real naquele gol ali, né? Se a gente tomar em conta, às vezes, que o Tubarão saiu jogando sem ligação direta, foram poucas vezes no jogo. Justamente porque a gente está trabalhando e dando um ênfase inicialmente a essa pressão. Voltando um pouquinho agora, duas semanas atrás, na tua apresentação. Até antes, quando você já tinha fechado com o Joinville, você foi às suas redes sociais e publicou um texto lá, né? E falando que, com o passar dos tempos, a gente vai ficando mais seletivo, né? E você elogiando a cidade de Joinville, a estrutura do clube do Joinville, a própria diretoria, um trabalho sério de diretoria. E por isso, você veio pra cá. O que deu a aproveitar de Joinville já em duas semanas? Acredito que pouca coisa, ainda com pandemia, essa rotina de treino, jogos treinos, mais intensidade pré-temporada, né? Na cidade em si, eu só conheci por enquanto um restaurante, que é o Janga. Foi muito bem recebido pelo pessoal todo de lá, né? O caranguejo é típico e isso pra mim até me surpreendeu, porque eu não sabia. Mas Joinville é o hotel, o campo, o tempo todo, reunião. E a gente está correndo em prova aí do Joinville. Vamos ter muito tempo ainda pra aproveitar e conhecer essa cidade. E você passou por vários clubes, já a Série A, a Série B. O que você pode falar do centro de treinamento do Joinville Esporte Clube, comparando a esses outros clubes que você já passou na carreira? É um centro de treinamento funcional. Não adianta você ter um grande centro de treinamento em dificuldade de manutenção, campos ruins, distância pra percorrer, pra pegar um material ou outro. Então, o Joinville tem um centro de treinamento funcional e moderno, né? Compacto, que é muito tranquilo pra gente realizar tudo, né? Sala de vídeo, musculação, tudo próximo. Os campos são muito bons e uma coisa fundamental no centro de treinamento. Os funcionários são ótimos, né? São pessoas do bem e que têm um amor, um prazer de nos receber. E isso também faz o nosso dia a dia ficar legal. Você disse também lá na coletiva de que teve uma longa conversa com diretores do Joinville antes de acertar a sua vinda. Foi mais de uma, inclusive. O que fez brilhar os olhos do técnico Vinícius Eutrópio, que estava recentemente disputando Série B de Campeonato Brasileiro, vir para um time de Série D? A primeira coisa é a seriedade das pessoas. Isso é fundamental. É o que eu citei. Com o passar dos anos, você vai ficando mais seletivo e realmente sendo exigente com aquelas pessoas que você se relaciona. E também o plano de trabalho, o plano esportivo que foi apresentado. E, obviamente, tudo também que seduz é a camisa, o peso da camisa, volto a dizer, a torcida, a cidade. Tudo isso também pesou, com certeza, porque a gente quer estar trabalhando em um bom lugar. É, e nesse planejamento, nesse projeto esportivo do Joinville Esporte Clube, que você deve ter tido acesso, inclusive. Joinville também já apresentou para os torcedores. Fala sobre características de jogadores. E você, na apresentação, na sua coletiva, falou que prefere falar de ideia de jogo e não modelo de jogo. E para o torcedor, às vezes, fica um pouco confuso. Dá para fazer alguma similaridade com algum outro clube que você passou? O que é que você vai tentar colocar no Joinville? Não, por exemplo, vou ser mais claro, né? Eu dou aula na CBF há 10 anos e o último curso que eu dei, por exemplo, estava lá Fernando Diniz. E o tema era confrontos de sistemas. E eu falei, gente, eu não vou falar de confrontos de sistemas, que é muito simples. 4.42, 4.5.1, não é isso. São confrontos de ideia. Quando você pega um Fernando Diniz, você lembra do sistema ou da ideia dele que ele tem? Quando você pega um Sampaoli, você lembra do sistema ou da ideia dele? Então, as ideias sobrepõem os sistemas. Óbvio que a gente tem um modelo a ser seguido, né? Mas o mais legal, o mais interessante é você implementar suas ideias. E a ideia do Joinville, que sempre foi. Nenhuma novidade, né? O que o Joinville foi vencedor no passado e recentemente, a gente vai colocar, colocando um pouquinho mais de tempero do meu trabalho e um pouco da minha experiência. Bom, e quando você também foi às redes sociais, fechado com o Joinville, eu vi que teve muita manifestação de torcedores te desejando boas-vindas no Joinville, te desejando sorte e sucesso aqui. Também foi assim quando foi sua apresentação. Mas como é natural no futebol, nunca existe unanimidade. Tem aquela parte da torcida que é um pouco contra. E eu acho que principalmente as críticas que foram, foram para a última temporada. De Figueirense e Guarani, deixar os dois times ali sem nenhuma vitória. Como é que você recebe isso por parte da torcida e vai tentar agora entregar e mudar essa imagem que tem para eles? É, primeiro eu tenho que agradecer sempre a minha carreira, porque há 10 anos eu sou treinador e todos os anos eu conquisto um objetivo. Todos. Se eu citar aqui, ano a ano eu conquistei um objetivo. E ano passado foi um ano atípico para a vida de todo mundo, principalmente a minha também, que eu consegui ficar 45 dias no Figueirense sem dar treino. Então é como se tivesse uma pandemia. Você vai pedir para alguém trabalhar na pandemia? Hoje todo mundo compreende o que eu quero falar. Então você vai conseguir fazer alguma coisa no meio de um time que não treina? Então é simples assim. E outro, nós temos grandes treinadores, vários bons nomes. E o Joinville procurou esses bons nomes, que é legal isso. Então eu fico feliz que eu fui um dos escolhidos nesse sentido. E a vida segue e a gente tem que mostrar trabalho e competir e vitória e busca para o resultado o tempo todo. É assim a nossa vida. Até virando um pouco de chave, falando da tua carreira, o curioso é que você não começou a carreira como jogador em Santa Catarina, mas a maior parte foi aqui. Como treinador se repetiu também, né? Começou como auxiliar no Fluminense, mas depois boa parte da carreira foi aqui em Santa Catarina. Foi uma coisa natural de o Estado te abraçar assim dessa forma, você também gostar e ficar mais tempo por aqui? Tanto é que eu moro aqui agora, em Santa Catarina. É justamente, eu tive a felicidade de jogar em alguns clubes, né? Em Santa Catarina e depois também como treinador. Mas o mais importante, antes de ser treinador, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesmo. Depois de ter sido 16 anos atleta profissional, eu fiquei nove anos me preparando e passei por todas as funções do futebol. Então fui coordenador de base, né? Tive a felicidade de criar com toda modéstia o DNA do Atlético Paranaense, das categorias de base, depois coordenador do profissional, coordenador do Fluminense, analista, desempenho, auxiliar técnico, auxiliar técnico de cinco ex-campeões mundiais, auxiliar técnico numa seleção sul-africana com parreira. Aí sim, depois de nove anos me preparando, eu me tornei treinador. Acho que é uma responsabilidade grande, por isso eu deveria e tinha comigo mesmo essa necessidade de me preparar em todas as funções. É, e como um bom catarinense, podemos assim dizer, né? Por tanto tempo que já viveu por aqui, como é que você vê hoje o momento do futebol catarinense, né? Bursi conseguindo acesso, Chapecoense também, o Figueirense brigando para não cair, o Joinville numa Série D ainda. Como é que você está vendo esse cenário do futebol catarinense? Eu acho que é o futebol de resgate. Nós tivemos o auge ali com quatro clubes na Série A e muita gente me perguntava, principalmente nos congressos que eu ia, como se existia um padrão e eu falava que o segredo do futebol catarinense é justamente o equilíbrio, a disputa. Joinville conseguiu subir não olhando o padrão da Chapecoense, não, a característica é da cidade, ela montou um modelo de sucesso. A Chapecoense montou um modelo que não tem nada a ver com Joinville de sucesso e foi assim com o Figueirense e com o Havaí. Então é uma coisa da competição que tornou os clubes grandes, né? E já tivemos a baixa, que é natural, é difícil o futebol brasileiro em termos de apoio financeiro, tudo isso, não é fácil. E agora os clubes estão se reganhando e o futebol catarinense vai voltar realmente àquele patamar que merece. Você tem algo que quando o pessoal olha o teu currículo, principalmente profissional que trabalha no futebol, né? E vê que tu conseguiu algo que todo profissional que trabalha com futebol quer alcançar, quer chegar a uma Copa do Mundo. Você chegou lá com a seleção africana na Copa do Mundo de 2010, inclusive vencendo a França na fase de grupo, só não passou pelo critério de desempate. Como é que foi essa experiência de disputar uma Copa do Mundo e sendo ainda o país sede? É, foi fantástico. É uma experiência pra mim pessoal, né? Estar num país como a África do Sul, com a cultura completamente diferente, sendo o primeiro país a receber uma Copa na África do Sul, sendo anfitrião, uma pressão, íamos de ônibus todo dia, 40 minutos até o centro de treinamento, eram milhares de pessoas nos seguindo, repórteres, a pressão também de resultados. E um convívio fantástico da comissão técnica com o mestre, que é o Carlos Alberto Parreira, né? Que estava na sua décima Copa e sentia um grande friozinho na barriga, mesmo assim. Então é isso que é gostoso. Qualquer jogo nós temos que ter um friozinho. O dia que você não tiver um friozinho, não tiver ansiedade, não vontade de ganhar, você tem que sair da sua profissão, porque ela já não é mais prazerosa. Então, pra mim, foi uma experiência fantástica, realmente. Eu guardo com muito orgulho e satisfação de ser privilegiado, justamente por ter trabalhado na seleção anfitriã e na África do Sul. É, e você falou em pressão. É uma pressão que existe aqui no Joinville. A Copa do Mundo Joinville é a Série D, né? Mas antes tem o Campeonato Catarinense, Joinville na Copa Santa Catarina ainda, é claro. Mas tem o Campeonato Catarinense, que apesar de não ser tão importante assim quanto a Série D, vale muito pro Joinville, porque tem que, pelo menos, garantir a vaga na Série D de 2022, caso dê tudo errado no Campeonato Brasileiro. Como é que você já tá projetando esse Campeonato Catarinense, muito mais, quem sabe, equilibrado agora com 12 equipes, e depois também já vai ser uma preparação pra Série D, que é o foco principal do Jack Noano? É, planejamento, organização, metas, mini-metas, né? A parceria com a direção, com o clube, com as pessoas que envolvem. Tudo isso leva ao sucesso. Nada vai acontecer por acaso. Se nós não fizermos o dever de casa direitinho, né? Tivermos o pé no chão, mas também não tivermos ousadia, a gente não chega lá. Então, você pode ter certeza que o clube vai estar bem projetado, bem planejado, pra gente conseguir o nosso objetivo, que não é fácil, porque existe mata-mata, aí a coisa fica um pouco mais difícil, mas a gente vai chegar lá. Até, posso estar enganado, mas é a tua primeira Série D na carreira? Justo. E não ter disputado uma Série D, o que você vê de diferente pras competições superiores? É justamente isso. São dois focos. O primeiro, se classificar, né, entre os... depois que vão pra semifinal, as oitavas de final, e depois é um outro campeonato, completamente diferente. Eu já trabalhei na Série C no Duque de Caxias, né, conseguimos também esse mata-mata, chegar ao mata-mata e fomos eliminados. Então, é um campeonato completamente diferente que você tem que preparar, principalmente o jogador, mentalmente, pra que a gente possa passar essas fases. E, Vinícius, a gente sabe que uma cultura do futebol brasileiro não é ter muitos trabalhos longos de treinadores à frente dos clubes, né? Um caso mais... um ponto mais fora da curva aqui no Brasil é o Renato Gaúcho. Mas fora a gente vê muito. Você vem pro Joinville, hoje pra uma Série D, mas você vem pensando a um longo prazo, quem sabe, reerguer esse clube até uma Série B, até uma Série A e ficar aqui por mais anos? Sem dúvida. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Estoril por quase dois anos em Portugal, realmente é uma cultura completamente diferente. Você lá é um manager, né, você tem autonomia pra muitas coisas e é respeitado. E o foco é completamente diferente, né? Também passei pro Figueirense um ano, Chapecoense também quase um ano. Então, a longevidade, ela nos mostra que o trabalho vai desenvolvendo. Claro, desde que tenha conteúdo, né? E eu quero, sim, sem dúvida, sonho com isso e tenho essa ambição de ficar e ajudar, junto com todo mundo, né, a levar o Joinville até a Série A. Você vem pro Joinville como um manager também? Também porque faz parte do processo, eu me preparei pra isso. E isso é uma coisa que acrescenta muito em todos os clubes, pode ter certeza. Porque o manager, ele não é só pra dar o treino dentro de campo. Ele é pra cuidar da transição de um garoto, que é um ativo do clube, é cuidar, às vezes, de alguma coisa que tá faltando, outras vezes, recurso. E também ouvir todas as pessoas, fazer parte do processo no todo. Pra gente só finalizar, então, o que você pode falar já desse Joinville que vai enfrentar um Concorde agora, já no próximo domingo? É um Joinville que está ainda se remodelando, que está ainda aprendendo alguns conceitos, né, sobre o que eu quero, sobre o que eu acho que é interessante pra que a gente possa chegar ao sucesso. Mas é um Joinville que não vai desistir nunca do resultado positivo e a questão da competição e da vontade de vencer, ele vai estar todo junto. Tá certo, Vinícius. Obrigado. Sucesso no Joinville Esporte Clube. Valeu, obrigado. Um abraço.